Bru, explodiu, escutou minha voz, a tchuca já fica luciu Disse quem me viu, mentira, quem me viu, mentiu Anônimo, sei o nome da unha, descobriu Conhece esse perdão, essa sequência louca nesse teu xarecão Conhece esse caô com nós, em compração Não se apaixona por quem nós é bandidão Sou princesinha da favela, a dona da rosadinha Comigo não tem caô, vai ser só botadinha, só, só, botadinha Só botadinha, só, só, botadinha de levinho, vai Só, só, botadinha Só botadinha, só, só, botadinha de levinho, vai Vai, vai, de levinho, vai, vai, ai De levinho, vai Sou princesinha da favela, vai, vai Comigo não tem caô, vai, ai Vai, 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 vai Come comigo, não tem caô, vai, vai Quem é? Explodiu, escutou minha voz, já tchucá, já fica luciu Disse quem me viu, mentira, quem me viu, mentiu Anônimo, cê é tão me deu e nem descobriu Com nós é sem perdão, essa sequência louca nesse teu xarecão Com nós é sem caô, com nós é compração Não se apaixona por quem nós é bandidão Sou princesinha da favela, a dona da rosadinha Comigo não tem caô, vai ser só botadinha Só, só, botadinha Só botadinha, só, só, botadinha De levinho, vai Só, só, botadinha Só botadinha, só, só, botadinha De levinho, vai, vai, vai De levinho, vai, vai, vai De levinho, vai Sou princesinha da favela, vai, vai Comigo não tem caô, vai, vai Vai, 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 vai Come comigo, não tem caô, vai, vai Eu vou te pegar Pode não ser hoje Pode não ser amanhã Mas eu vou te pegar Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Obrigado.